Olá gente, eu sou o cantor Juliano Batista de Vila Velha, Espírito Santo. Vou cantar uma música aqui muito bonita que traz por título Mais Que Um Diamante de uma dupla abençoada, Daniel e Samuel. Sou muito fã desses meninos. Explode! Eu amo você, você vale mais que o tesouro, é mais caro que o ouro, eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo, eu vou te trazer pra juntinho de mim. Valeu gente, um abraço, que o Senhor abençoe a sua vida. Tchau, tchau.